O crime aconteceu perto da meia-noite de sábado, no bairro Novo Horizonte, em Pato Branco. A polícia militar esteve no local e isolou a área do crime até a chegada da criminalística. O crime aconteceu aqui na esquina das ruas Bento Gonçalves, com Rua das Acácias, no bairro Novo Horizonte. A polícia investiga agora qual teria sido a motivação do assassinato. O crime aconteceu. Consta que a vítima estaria bebendo com amigos em um bar aqui perto. Teria saído do local e, instantes depois, um dos homens que o acompanhava teria sacado de um revólver e disparado duas vezes contra a vítima. Atingida no rosto e morreu na hora. A polícia civil investiga agora o homicídio e destaca que as investigações já levam a algumas linhas de trabalho. O doutor Helder Lauria, em entrevista à imprensa na manhã de hoje, afirma que o crime parece ter sido motivado por causa de uma briga de bar. E, ao contrário do que se falou, a vítima teria morrido por golpes de faca ou pauladas. E não há tiros. Tivemos um preliminado, o IML, que diz que não há perfurações de disparo de arma de fogo. Então, seria um objeto contundente que teria matado a vítima. Embora testemunhas tenham ouvido tiros, talvez a causa mortes tenha sido outra. Sim, no primeiro momento nós fomos informados das questões dos tiros, mas temos um parecer preliminar ainda, não é oficial, mas preliminar do IML, dizendo que não foram encontradas perfurações de arma de fogo. Teria sido facadas, pauladas ou outro tipo de agressão? Arma branca não, seria alguma paulada, algo do tipo. E, em relação à vítima também, já havia situações contra ele pela justiça? Sim, ele já teria sido preso por Maria da Penha. Autor identificado, doutor? Nós temos suspeitos ainda, não está totalmente identificado, não conseguimos ainda os indícios que comprovem a autoria certa, mas nós já temos o nome de suspeito. Qualquer informação que chegue da comunidade ajuda a polícia, né, doutor? Com certeza, pedimos que ligue aqui no serviço 197, é gratuito e não precisa se identificar. Como não precisa se identificar, nós pedimos que o relato seja bem minucioso e fidedigno, para nós fazermos as diligências e confirmar o que a testemunha está falando. Um bairro com densidade grande de moradores, quer dizer, alguém viu em algum momento algo acontecido? Com certeza, ainda mais porque estavam no bar, bebendo, então no bar havia outras pessoas que viram, pelo menos o início da confusão. E aqui também. Obrigado.